E aí é o seguinte, você teria, deixa eu te perguntar se tem essa possibilidade, você tá gravando no celular ou com uma câmera separada? Com uma câmera separada. Você consegue, se eu te mandar um link agora, você consegue ouvir o áudio que eu vou te mandar? Eu acho que sim. Eu vou ser a sua André Mello agora, André Mello agora. Agora, eu vou te mandar a voz do Krauser original. Tá, do de 2005, né? Isso, é porque ele fez também uma participação num jogo chamado The Dark Side Chronicles, Resident Evil The Dark Side Chronicles. Que conta meio que como ele conheceu o Leon, inclusive é nesse jogo que a gente tem a Operação Javier, né? Que ele fala no 4 e tudo. E aí ele, o dublador dele é o Jim Ward, que é o dublador que fez ele no original e fez também nesse jogo. Aí eu tô te mandando o link pra você ouvir. É o monólogo dele, é bem curtinho, mas é o monólogo dele. E diz o que você acha. Vamos fazer o meu react. Dublador de Krauser vai reagir ao dublador do Krauser. Deixa eu ver aqui. Pode pôr pra você ouvir. Já pôtei pra ouvir. Oh, que da hora! Então! É a hora! Então! Entendi agora! Aí! Entendi! É, você viu como ela é bem mais, quase nos é bonitinha. É, uma coisa mais assim, desse jeito. Não sei. Exato. E Monique, Monique, se o pessoal não der like em casa, cada um... Olha só! Aí! Aí! Aquelas já tô abusando, né, gente? Não, imagina! Sério, daqui a pouco ninguém mais vai querer aceitar o... Fazer entrevista aqui. Não! Aí, deixa eu ver se eu consigo te mandar aqui. Eu tenho a tradução desse monólogo. Oh! Tá tudo esquematizado. E eu acabei de te mandar esse monólogo. E aí eu queria que você fizesse na voz mais Krauser original e depois na voz do Krauser do remake. Tá, beleza. Tá bom o áudio aí pra ouvir? Só tenta se aproximar um pouco do microfone pra ele não cortar, porque às vezes o discórdio ele dá umas cortadas, né? Então... Aham. Tá. E aí, se tá melhor. Acho que tá. Tá. Eu vou fazer com a versão 2005 primeiro. Beleza. É na escuridão que a verdade nos aguarda. Um fato de que bem pouco se dão conta, antes que suas vidas insignificantes cheguem. Mas naquele dia, nas profundezas daquela selva, eu iria encarar esta escuridão e descobriria aquela verdade. Nossa! Ficou bom mesmo. Ô, louco! Olha aí, gente. Vocês não queriam o Krauser de 2005? Tome agora! Receba! Já diria o amigo lá. E agora a gente quer do Krauser, do original, do remake agora, né? Ai, meu Deus! Nossa! Só assim, só vê essas coisas aqui, tá? Então deixa o like aí. Vou fazer mais afastado, porque eu projeto um pouco mais a voz dele aqui. Uhum. É na escuridão que a verdade nos aguarda. Um fato de que bem pouco se dão conta, antes que suas vidas insignificantes cheguem no fim. Mas naquele dia, nas profundezas daquela selva, eu iria encarar esta escuridão e descobriria aquela verdade. Mano! A gente teve os dois Krausers aqui, tá? Gente! Ai, gente, posso falar? Eu gostei mais da segunda versão agora? É, eu acho que ela traz um... Porque assim, ele tem uma transformação, né? Ele foi um infectado, né? Eu acho que essa voz, ele deixa ele mais... Eu acho que ele, de certa forma, ele perde... Ele tem a humanidade, mas ele já tá ali, já... Mais monstrão, né? Eu acho que traz uma sensação de que realmente ele foi infectado, né? Pelo menos eu tenho essa impressão, né? É, ele tá fora da casinha, ele já tá doidão ali e tudo. É, exatamente.